Um susto muito grande vai acontecer e através disso uma pessoa vai chegar até você e vai te revelar um segredo a qual alguém não aguenta mais ficar distante nem longe de você. Essa palavra é pra você, aleluia, glória e Deus, o Senhor tá falando assim, filha, filho, vou eu fazer um grande milagre, vou eu te honrar, vou eu te exaltar e vou eu te fazer muito feliz. Porque até armaram, até tentaram te enganar, até tentaram te trapacear, não foi? Mas tu não serás enganado, tu não vai sair prejudicado desta situação, não. Escreve aí nos comentários, eu creio. Aleluia, porque ela vai ser e ela cantará e o Senhor tá falando assim, filho, filho, o melhor está chegando e o melhor vai acontecer. Eu vejo áreas da sua vida que o Senhor tá falando, eu vou restituir, eu vou escancarar as portas pra você passar do outro lado, cantando o hino da vitória e você vai triunfar e vai se levantar. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus levanta do muturo necessitado, põe a sentar no meio dos grandes, no meio dos príncipes. Deus vai fazer tudo isso e muito mais contigo. E através de um segredo, coisas novas vão chegar, porque alguém não aguenta mais ficar longe, distante, e vai te confessar que você é a pessoa certa, que te ama e que é abrir mão de tudo pra permanecer do teu lado. Eu vejo uma palavra escrito permanecer. E o que que significa isso? Alguém que vai abrir mão de tudo, vai largar tudo pra ficar do teu lado, pra permanecer aí do teu lado. E você vai ver, ele é cantar de mim, cantar de mim, aleluia, Deus te honrando. É forte, Brasil. Deus vai te honrar, filho. Mulher de Deus, homem de Deus, olha pra cá, Deus vai te exaltar. E o Senhor vai te fazer muito feliz. E você vai prosperar de uma maneira que tu vai ficar admirado com aquilo que Deus vai fazer na tua história. Escreve aí nos comentários, tem honra, tem milagre chegando pra minha vida. Já vai deixando teu like nesse vídeo, tua curtida, porque algo novo acabou de chegar. Deus está confirmando três bênçãos. E essas bênçãos vão mudar a tua vida. E eu vejo teu telefone tocando e uma notícia de vitória chegando aonde Deus vai mudar totalmente a tua história, a tua vida. A página vai ser virada. A página vai ser mudada. E algo já está chegando. E é uma decisão radical. Aleluia, tem uma decisão radical. E através dessa decisão, a tua vida vai mudar. Vai fluir, vai andar, vai crescer. E tu irás prosperar muito. Essa palavra profética é pra você que entrou nesse vídeo, nessa live. Tu não chegou aqui por acaso. Você não chegou aqui em vão. Deus te trouxe aqui pra lhe dizer. Começa a se alegrar. Começa a se alegrar aí na presença do Senhor. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a Bíblia nos diz a palavra de Deus, né? Que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate. A porta se abre. Tu tá preparado? Pra essa porta que vai se abrir pra sua vida? Porque é uma porta muito grande. É uma porta que vai trazer motivo pra você se alegrar. Eu estou falando assim. Eu vou te dar motivos pra você comemorar. E quem achou que era o teu fim. Quem achou que iria ver você caído. Vai ver a tua honra. Vai ver a tua vitória. Porque Deus está fazendo hoje essa página ser virada. Eu vejo uma página sendo virada. Eu vejo uma página sendo mudada. E o Senhor alegrando o teu coração com algo novo. E aquilo que o Senhor traz é bênção dura, é leve. A Bíblia nos diz que é a bênção de Deus que te enriquece. E ela não causa dor. Se prepara. Não se preocupa. Porque algo já está chegando. Já está acontecendo. Será o teu favor. Será pra te alegrar. Será pra mudar a tua história. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nos diz, né? A palavra do Senhor. E lá em Isaías ainda diz mais que quando for a hora certa, o momento exato, eu, Senhor, farei. E farei acontecer de pressa. É você mesmo. Tu não chegou aqui por acaso, não. Tu está entendendo o mistério? Tu não chegou aqui em vão. Deus te trouxe aqui pra lhe dizer. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Quem riu, quem zombou, quem debochou de você, vai cair com a cara na poeira. Vai ter que ver a tua honra. Vai ter que ver a tua vitória. Porque confundido e envergonhado ficarão um por um dos teus adversários. E eu já vejo as pessoas perdendo pra você ganhar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é justo. Deus viu tudo que você passou. Deus viu tudo que você enfrentou. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor está falando, eu vou na tua frente pra virar a página e pra te entregar uma grande honra. Tu recebe? Deus está escrevendo hoje uma página de vitória. E a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Tu vai ganhar. Tu vai vencer. Escreve aí nos comentários, eu vou ganhar e eu vou vencer. Escreve aí nos comentários, eu vou dar a volta por cima. Porque, eita, forte, Brasil, decanto, dos micandos, aleluia. Você vai viver o melhor de Deus. Você vai comemorar e vai dar a volta por cima. Igual aquele hino da Damares diz assim, né? É página virada, é página virada. Hoje o meu sorriso brilha muito mais. É página virada, é página virada. A tristeza já era, já ficou pra trás. Então, página virada. Deus está chegando hoje pra te restituir. Pra te dar a vitória. Aleluia. Compartilha esse vídeo. Deixa o teu like, tá curtida. E se inscreve aqui no canal pra receber novos vídeos. Amém? Ativa o sininho de notificações na opção todas. Começa a me seguir aqui pra novos vídeos. Deus abençoe.